Fui no evento aí que rolou da Panini nos últimos dias aí E eu ganhei aqui uma sacolinha com um omnibus e um quadrinho também Eles estão lacrados, então eu vou abrir junto com vocês Quer ver? Olha aqui, eita, tá pesado Vamos descobrir, vai? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço É interessante, né, que estão voltando esses eventos aí Eu pretendo fazer outros vídeos externos aqui fora, né, desse meu cantinho dos quadrinhos Então fique de olho no canal que vai ter vídeos em Comic Shop, vai ter vídeos de outros eventos Tem a própria CCXP que vai ter uma chuva de vídeos Então estamos voltando tudo ao normal, ainda bem, mas sempre com uma precaução Então vamos conferir aí esses quadrinhos que eu ganhei Bom, então vamos mostrar aqui a sacolinha A sacolinha aqui que eu ganhei, ó, da Panini Teve um evento no Play Center aqui em São Paulo Ó, você que não segue lá no Instagram do HQzaço, o arroba HQzaço Vocês acabam perdendo algumas coisas interessantes Por exemplo, lá eu divulguei esse pôster aqui, ó Que foi o evento, né, 30 Anos da Arlequina Eu fiz um videozinho mostrando lá sobre o evento no Instagram E tinha um cupom também de 20% de desconto Já passou a validade Olha só até o dia Aí teve uma galera que conseguiu, ó Aliás, eu fiz uma compra Fiz uma compra aqui no site da Panini Vamos ver aí se demora pra chegar ou não Eu vou avisando vocês o desenrolar Então vamos lá, vamos abrir, ó Temos esse primeiro encadernado, ó Do Batman Brian Azzarello e Eduardo Risso Edição de luxo Vamos abrir Apresentão bom, né? Vamos abrir, vamos ver, vamos ver O que se trata Esse material Como que tá Material em capa dura Tem um vernizão Capa bem bonita, né? Olha aqui Que louco esse morcego Com o sorriso aqui do Coringa, né? A lateral, ó A lateral ficou bonita Chama atenção Não chama atenção, ó Na estante, imagina Esse Batman aqui em vermelho Esse contraste com esse azul Morceguinho aqui Ficou bonito demais, hein? Mandaram bem nessa parte da lombada Aqui as costas Vamos ver o que compila Reúne as edições de Batman 620 a 625 Gotham Knights 8 Flashpoint Batman 1 a 3 E Wednesday Comics Número 1 a 12 240 páginas Tirar o plástico Tirar o plástico Vamos abrir Aqui quem faz parte do encadernado, né? O sumário Legal, né? Meio assim, tortinha Moderno Ó, temos algumas partes em preto e branco Essa história provavelmente se repete no... É, no Omnibus, né? Do Batman Eu tô vendo aqui em cima Eu acho que essa se repete Não sei dizer Mas temos umas aqui coloridas Aliás, se vocês quiserem ver Review De algum desses materiais Que eu tô mostrando Algo mais específico Pra ver se vale a pena Onde já saiu Onde já saiu essas histórias É só comentar aqui embaixo Que eu faço review Aí pra vocês Mas a arte, né? Não precisa falar nada Sobre essa arte Sou suspeito pra falar Que é fantástica Será que tem algum extra? Deixa eu ver É só aquela primeira Que foi Preto e branco O resto é tudo Colorido Não tem pouquinho extra Eu acho que é bom assim Pouco extra Tá aí, ó Quem curte o Brian Azzarello E o Eduardo Risso Tá aí Esse encadernado especial Uma edição de luxo Do Batman Olha que legal que eu ganhei Ah, esse aqui Olha esse daqui Que vocês nem precisam pedir Que vai ter review no canal O Authority O Omnibus O Authority Caramba Vamos abrir ele então Eu nunca li, viu? Tem muita gente aí Que eu sei que já leu Esse título do Authority Mas pra mim Vai ser uma novidade Então fiquei de olho aí Também no canal Que eu pretendo mostrar aqui Falar sobre esse título Legal que, né? O canal já tem um certo tempo E tem uma galera que segue aí Que a gente costuma ter uns gostos parecidos, né? Então talvez Vamos ver se eu vou curtir ou não Olha aqui que bonito Authority Temos uma sobrecapa, né? Júri Lealdade Se não Vamos ver a lateral Olha Olha aqui a lateral dele Com todos que fazem parte, né? Desse encadernado Só nome de peso, né? Vocês estão vendo aí E as costas Olha aqui Tá falando que compila Esse material Esse material são diversos títulos Tem quase mil páginas 984 páginas Tem Authority 1 a 29 Tem um crossover aí Planetary Authority 1 Manual Uma história secreta Uma história secreta Windstorm Summer Especial 1 Windstorm Celebração de 25 anos Então vamos tirar Tirar essa sobrecapa O que é isso? Ah, um papelzinho Deve ser só pra proteção Vamos tirar a sobrecapa Vamos ver como que tá a capa Já vi que é bonita Ah, outro papelzinho De proteção Ó Vamos tirar aqui pra foliar ele Olha que bonito Negócio bonito, hein? Tá aqui, ó Com os protagonistas E continua a imagem, né? A imagem continua aqui Nessa lateral Vocês estão vendo aqui, ó? E nas costas também Nossa, bonitona Dá vontade de deixar sem a sobrecapa Os caras mandaram bem Estão vendo aqui, ó Uma continuação Então vamos fazer aquele lance De foliar Omnibus, né? Pra não Não danificar ele Um pouquinho pra esquerda Coloca um pouquinho pra direita Vamos dar uma Laceada, né? Esse Omnibus Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra lá Espero que esteja bem Acho que tá bom, né? Vamos ver Vamos ver um pouco da arte, então Já que eu não posso falar sobre o título Olha a guarda Guarda bonitona Tem uma fitinha aqui também Pra você acompanhar aí Conforme você for lendo Que é impossível ler isso aqui em um dia Quem participa do roteiro Warren Ellis Mark Millar Joey Cassie Paul Jenks Na arte um monte aqui Brian Heath Frank Whiteley Arthur Adams Caramba, só nome de peso Temos uma introdução Imagem aqui Dupla E já começa aqui, será? Já começa aqui Dá uma folhadinha Tem uma pegada mais moderna, né? Na questão da arte Tá aqui Você já leu o Authority? Recomenda? Comenta já aqui embaixo Se vale a pena Adquirir Esse título Se vale o investimento, né? As páginas estão numeradas Tudo ok aqui Tô vendo Olha só Começando aqui O capítulo 2 É legal também ler Alguns títulos À cegas, né? Sem você saber realmente Do que se trata Ter a surpresa na hora Eu não manjo nada Do título Olha, temos aqui Essa Esse marcador, né? Essa fitinha aqui Pra você marcar Quando você Acabar a sua leitura Vamos ver se tem extra aqui Olha, mais um pouco da arte Mataram? Quem é? Olha aqui, ó Ó, isso aqui é fácil Tem que desenhar Olha lá Vamos ver aqui os extras Onde será que começa? Sem mostrar o final Ah, tem umas galerias De capas O que tem aqui também? Mais galerias Os desenhos Preto e branco também O que é isso? Falando um pouquinho Sobre as páginas, né? O que são Provavelmente os extras Mais essa parte Tá aí, galera Dois quadrinhos Que vão aqui Pra minha coleção Dois quadrinhos de peso, né? Olha aí Os monitões, né? E a sobrecapa Eu vou pôr já já Mas lembre-se Sempre tire na hora Da sua leitura Ah, veio os aqui também, ó Veio no evento, né? Como se fosse Dinheirinho aí Trinta anos da Arlequina Sem o quê? Sem dólar? Morcegão Que vale muito Esse dinheiro do Batman Gotham City Legal, né? Brindezinho Legal Tem uma textura Como se fosse De dinheiro mesmo Aí, ó Dinheirão, dinheirão Bora comprar quadrinhos Pena que não vale Então é isso Espero que tenha curtido O vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Se você pretende adquirir Algum desses dois quadrinhos Que eu mostrei Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Do Hakizaço E até o próximo vídeo Valeu!